Hoje a gente vai fazer um vlog... Tudo bom? A gente vai fazer um vlog de treino de... Pernas. Pernos inferiores. Pernas, glúteos? Glúteos e posteriores. Exatamente. A gente vai treinar isso. E eu vou mostrar pra vocês, que sempre perguntam como são meus treinos. E o Zé veio treinar comigo hoje. E eu cheguei atrasado e tá louco comigo. Vamos lá. Puta que é o pariu! Bom, vamos começar aqui na leg extension agora. Cadeira extensora. Começar sempre com exercícios monarticulares isolando. E depois a gente vai pros de pressão, que é agachamento, leg press... Já acabou treino, tá bom? É, isso. Só porque ela quer. Aí acabou treino, tá ótimo. Esses exercícios estão ótimos. Quatro, cinco exercícios estão ótimos. Gente, eu tô indo perna uma vez por semana. E ele já quer me arregaçar. Só pra esclarecer, aqui a gente vai fazer... Obrigado por me ensinar a filmar. Aqui a gente vai fazer uma pré-exaustão, tá? De quadríceps. Então vai ser um peso leve, com quatro séries de... Quarenta. Certo? Sim. Pode fazer cara feia. Um, dois, três, quatro. O bom dessa máquina é que a máquina já aponta aqui. Não tem como ela roubar. Certo? É. Olhou pra conferir, não vai roubar mesmo não. Quatro de quarenta, só pra dar aquela aquecida, vai. Já já ela vai tirar esse sorriso pro rosto. Não tem como ele que segue. Dá nem pra roubar esse treino. Não poderá roubar. Vai, Chuchu. Vai. Aumentou o peso, né? Vai, Chuchu. Só pra constar, ele vai fazer o treino comigo, tá? Ele não veio me passar treino, ele veio treinar comigo. Onde, obviamente. Ou seja, estou fazendo o treino de perna dele. Minha autoria. Que é um treino de perna bom pra meninas também. Óbvio. Se quiser perna. Nós temos perna, temos perna. Tá tendo perna. Tá tendo perna. Foi. Tô esperando dar um minuto aqui no vídeo. Dá um minuto pra quem não viste? Você tá doido? Pra eu voltar. Tá bom, vai logo, bora. Vamos, já deu. Vai, pode ir. Sem medo de ser feliz. A segunda normalmente dói mais. E a terceira um pouquinho mais. Aí depois a gente vai pro leg press. Bem tranquilo. Leg press com SST. Dizem ele que faltou peso. E depois que faltou peso ele tá fazendo uma péssima de cada vez. Ou eu subi em cima do aparelho. Você tem praquilo, quer? Por isso que tá leve. Sinta e sete na realidade. Tá morrendo, querido? Quatro sete sem parar, cansa. Sua vez agora, bebê. Não colocava leve? No começo fica. E agora? Não mais. Ai, tem jeito. Tem jeito. Só doze agora. Só doze. Dois, vamos. Três. A amplitude tá ótima. Quatro. Desceu, desceu. Vamos dez. Quinto, centra. Dois. Faz um movimento atrapalhado. Deixa o movimento. Quatro. Oito. Mais duas. Eu vou conseguir andar quando eu sair daqui. Ali no Leg Press a gente fez um SST, que é um treino mais ou menos do Patrick Tur, que a gente tenta fazer bastante repetição com pouco intervalo. Então a Dani fez 20 repetições com 20 segundos de intervalo, 15 repetições com 20 segundos de intervalo, 12 repetições com 20 segundos de intervalo e 10. Isso foi uma série. E morrer depois dele. É. Logicamente, é a intenção. A gente fez duas séries. Fizemos duas. Normalmente, quando eu faço só quadríceps, eu faço três. Mas como hoje vai ter posterior também, a gente fez só duas. E agora? E agora a gente vai fazer a fundo do Smith. A terra tá queimando ainda. Eu tô esperando. Vocês podem estar percebendo. Minha animação. O que é? Conta a gente. Eu tô? Mas você primeiro. Ah, minha gracinha. O que é que você prende ela depois, né? Prestar bastante atenção que o quadril fica sempre embaixo da barra. Não pra trás, pra não forçar a lombar. Nem pra frente. Bem embaixo da barra, do jeito que tá. Você vai descer, tá corteiro. Vai segurar um timinho lá embaixo. E vai subir. Nas cinco primeiras. É. Nas cinco primeiras. Nas cinco últimas você acelera, mas um pouquinho mais rápido, tá? Assim mesmo. Do jeito que tá. Sempre eu vim no meu contágio. Desce. Segura lá embaixo. Um, dois. Subiu. Tira mais por aí. Não tem problema. A gente cuida. Um, dois. Subiu. Desceu. Um, dois. Subiu. Segura mais embaixo. Desceu. Um, dois. Subiu. Vídeo não tem cheiro. Vai. Vai cinco. Um, dois. Devagar, filha. Seis. Vai afundar. Vai achar a petróleo aqui. Deu. Nossa, ele fez horrível. Esse aqui não tem peso, mas já se tiver. Não tem peso, mas já se 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 tem peso, mas Isso não é legal, tá, esses exercícios não é legal, vou acusar vocês, não gostam. Aqui a gente vai fazer só 3 séries, tá, vamos fazer 15 repetições, baixo peso, faz mais 15, 3 séries de 30, um drop em cada série, drop, 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 vai, 15, vamos, bora, sim, vamos. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Explica uma coisa, dá uma pergunta, o que a gente tá fazendo assim e tem gente que faz assim? Bom, tem duas explicações. Primeiro, quando você inclina o tronco pra frente, você alonga mais o glúteo menor. Então, esses são os motivos que eu acho ok, só que a maioria das pessoas faz errado, ela não só inclina pra frente, ela joga todo o corpo pra frente, vai todo o corpo. Isso, fazendo isso, você diminui a angulação, então fica bem mais leve, entendeu? Então, o pessoal joga pra frente pra roubar. Se jogar pra frente e deixar o glúteo encostado lá, você vai alongar o glúteo menor, o que é positivo. Mas a maioria do pessoal faz isso, a maioria do pessoal faz isso pra ficar mais leve, que é colocar a carga, joga o tronco todo pra frente e fica mais leve. E a gente tá fazendo um lado atrás. É, que é mais difícil, que eu prefiro. Ou com a postura ereta. Uh, brinzinho. Tá queimando. Um, seis, mais quatro. Um, cinco, dois, quatro. Aqui, serão três de trinta, tá? Depois a gente vai pra mesa. Olha a cara de... Dá uma vontade de mexer, xixi. Master. ... Só mais gente... Um, dois. Eu vou sair sentada aqui, eu vou sair sem andar hoje. Bora, vamos lá. E agora? Eu vou tomar, foram 3 séries de 30, pra dar uma exaustão, da mesma maneira que a gente fez a leg extension. Aqui é um pouquinho mais de peso, vão ser 3 de 8, mais carga, tentando buscar a falha. A minha falha é no 2, tá? Tá bom. Que popotão, popotão grandão. Que popotão, popotão grandão. Carvalho, tá depressa? Só mais, vai mais, vai mais, vai mais que nada. Agora você vai ver o plano. Devagarzinho. Quando você vai fazer devagarzinho, vai devagar. Agora, a gente vê que tira. É isso, ó. Correu, mas falta 10. Tá aumentando meu peso, tá? Claro. Acho que vai tirar onda logo comigo. Claro que ele tá aumentando meu peso, ele quer me derrubar. Pega a cara dela de sofrência, morta. Isso é a realidade, não o pânico. Agora, vamos pra pontugar. Deu? Deu. Aqui vão ser apenas 5 séries. A primeira ela tem que fazer 20. As outras vai fazer quantas derem. Duas. Vai ser 15 segundos de intervalo. Vai. 5 séries. Bora. Vai gerar 20 metros de 2. Quantas derem. Doida. Doida. O começo tava tirando onda. Agora eu já tá se cagando do grupo. Ué, fez 20. Tô me cagando e fazendo 20. O final fez 20 agora. Fez 20, fez 20. Então me sobe. 20. Vai. Sobe bem. Sobe bem. Sobe bem. Bem-vindos ao meu canal. Finalmente.